E aí rapaziada, beleza? Vamos que vamos pra mais um vídeo Tamo aí com a nossa motinha aqui N-Max, certo? Tamo com uns acessórios aqui Vamos lá pra Mogi das Cruzes agora Saí de jacara aí Vamos lá pra Mogi das Cruzes, levar umas coisinhas pro nosso parceiro aí Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô levando aqui pra ele E aí rapaziada, ó Bagageirinho Da Nel Bagageiro da Nel, ó Vou pôr o baúzinho, tá vendo? 100% que eu vou dar pra ele presente Bagageirinho Aí não tá levando o que? Filtro esportivo da Chute Pra ele pôr no anel dele Isso aqui, quem sabe, tá ligado Fica um desempenho top no anelzinho, mano Isso aqui também, ó Biquinho, injeção, ó Seis furos, tá zero, nunca foi usado Vou levar pra eles aqui E também os parafusinhos, ó Os parafusinhos de carenagem Isso aqui é vale ouro, né, Nelzinha? Não é valeu, vamos pôr na motinha aqui na Nenimax aqui, ó Então aqui vamos pra Mogi, bora Vamos pôr na caixinha Tudo guardadinho aqui certinho Olha aqui, ó A caixa Agora vai filézinha Tô aqui já É Puxou que nem acabei, hein? Olha aqui, ó É escuro, né, mas dá pra ver mais ou menos Onde eu tô pegando aqui, ó O bagageiro Olha a alça do bagageiro aqui, ó A gente prendendo A caixa aqui É que coube as coisas aí, ó Coube daquele jeito, hein? Vamos ver se dá um bom jeito Quando é fechar isso aqui Levar pra ir lá É, rapaziada, coube aqui, hein? Bagageiro aqui Aqui a caixa Deu um jeito aqui que coube, ó O bagageiro é a mãe, filho Isso que é a mãe, bora Bora que bora, rapaziada Com a luva, né? Abasteci aqui Vamos pegar a estrada ali Deixar com o celularzinho no pente aqui Que vai que o cara manda uma mensagem Não, tá levando as peças pra ele, né? Daqui chega primeiro, alguma coisa assim Ou mandar uma mensagem falando que deu algum B.O. Aí deixa o celularzinho no pente Ok, moto, sabe como é que é, né? Não dá pra ficar vendo mensagem Coloquei 30 conto ali, mano Já enchei o tanque, ó Olha o lado esquerdo aí, ó Tanque cheio Motinha é fogo, né, mano? Todo lugar que você para, os caras perguntam, né? Essa moto aí econômica, não sei o quê Então vamos que vamos Vamos pegar Eu sempre vou pela estrada velha Quando eu vou pra Mogi Eu vou fazer um caminho diferente Eu quero ver um bagulho ali Quero ver um esquema ali Não sei se vai dar pra ver porque tá de noite Mas eu vou pegar a Dutra Da Dutra eu vou pegar pra estradinha de O Ararema, Mogi ali Vamos que vamos Tamo de NMAX, hein? Moto boa pra caramba, mano Ô, moto da hora, hein, mano Nossa, você é louco Bora Bora que bora, galera Tamo aí na Rodovia Presidente Dutra já Tamo tudo agasalhado aqui, mano De Arizona Luva De noite é frio, né? E a hora que nós pegar a mesma estradinha lá de Guararema, Mogi lá Putz, lá vai tá mais frio ainda, mano Lá é só mato Aqui também é mato, né? Mas lá é mais mato ainda Ó, tamo aqui, mano 80 por hora Mais ou menos 80 e pouco por hora Vamos lá, tia fazendo na faixa dos 40, ó Bom pra caramba, né, mano? Vou meio que na manhã Não vou correndo muito, não? Vamos embora Isso que eu falo pra vocês, galera Nos vídeos Você fazer A moto andar mais Ou você ter uma moto mais forte Num momento desse aí, ó É, passou a segurança Atrás da carreta ali, mano Ia vindo uma carretona atrás Ah, fi, nem perdi tempo A oportunidade que eu tive de Atrapassar Eu já meti marcha Perigo pra caramba Então aqui vamos Eu vou entrar aqui à direita já Aqui tem a fundação casa, mano Tá na placa que tá ali A Guararema à direita Eu vou pegar a estradinha de Guararema Pra Mogi Tem A fundação casa, se não me engano É um presídio, né De menor, né Mandar até um salve Um abraço pra minha amiga Rodrigo Silva Trabalhou um tempo aí Tinha um parceirinho meu Que morava do outro lado da pista, mano Sempre vinha aqui Trazer ele Buscar ele aqui Mas felizmente O menino já não tá mais entre nós, né Mas isso aí Tá tudo aceso lá A fundação casa Ela vai entrar à direita aqui já Essa rodovia eu nunca andei, mano Essa que a gente vai entrar aqui agora É a Nicola Capuzzi Essa Nicola Capuzzi aqui Eu nunca Tudo aceso lá A fundação casa Deus abençoe, né Caramba, cadê o bagulho Então Essa estrada aqui O farol alto da monta é muito bom, mano Essa estrada aqui Eu nunca peguei, sabe Mas eu sei onde que ela vai dar Então vamos Pegar ela Vai ser hoje E o farol alto Essa moto é muito bom, mano Nossa, ruim que ela ilumina reto só Você vira Você faz a curva com a moto Ele fica pra lá Ele fica Pro lado que tá apontado o farol Sempre vim aqui, ó Lá à direita Que tem na casa aqui, ó Vim aqui na Casa de um parceirinho aí Vamos que vamos Tem um lugar que eu queria ver aqui, mano É tipo um parque aquático De Guararé, mano Ele fica numa divisa Entre Entre essa avenida aqui E a Carvalho Pinto Se eu não me engano Ainda vai cruzar a Carvalho Pinto também Vambora, vambora Rodovia Carvalho Pinto Tá à direita Vamos continuar aqui Acho que eu passei ali Um condomínio ali, mano Sem nenhum nome que é Mas vamos aqui Sentir do Guararé, mano Carvalho Pinto Tá em cima aí Rodovia É bem escura, mano Essa Nicola Capuste Aqui é bem escura Estamos aqui na Rodovia Henrique Heróis Então aquela Nicola Capuste ali Eu vim da Dutra Entrei na Fundação Casa Peguei a Nicola Capuste Ela cruza a Carvalho Pinto E nós vim no reto, mano Nós saí nessa aqui, ó Henrique Heróis, né Que eu falei Aqui nós vamos passar em Guararema Ali já já É que tá de noite Ficar ruim pra ver, né Vai só vir reto Que nós vamos sair aqui Na estrada de Guararema Henrique Heróis Que você vai reto Sai lá em Emoji das Cruzes De casa até lá no Emoji Dá uns 50km mais ou menos Dava pra mim ter vindo Pra essa estradinha aqui Pegado por dentro Dos bairros ali Eu quis vir pela Dutra Pra ver como que era A pegada, né Eu acho que por dentro Que era mais perto E menos perigo também De pegar a rodovia, né Isso é a vantagem Você tem as opções, né Pegar uma rodovia Ou você pega uma estrada De modo de falar assim Estrada velha, né Antiga Que a velocidade vai ser mais Vai ser menor, né Então vamos Daqui a pouco nós vamos chegar lá Dá uma meia horinha Nós vamos chegar lá Aí, galera Ó o farolzão alto Ó, como é que é chique, ó Ilumina pra caramba, mano Vou ligar aqui, ó Baixei pra atrapalhar Os outros veículos Olha Dá pra virar na frente, mano Põe quando vira só Porque daí o farol Fica reto pra lá Você vira pro lado E o farol fica reto Entendeu? O farol tá Tá pra acostamento lá Isso aí eu já não achei Um ponto positivo não, mas Não é bom Farolzão bom, mano Estamos aqui na estradinha, galera Estradinha que eu conheço Que já Rodei muito aqui já Estradinha aqui, cara Fala pra você Pessoal que pegava os busão Jacareí Mogi Pra fazer faculdade Na... Se não me engano é o MC Acho que é a Universidade de Mogi das Cruzes Os caras pegavam muito Essa estradinha aqui Aqui é a estradinha de 60 por hora Devagar Não dá pra correr, não De noite perigoso também Já passamos a entrada de Guararemo ali Vai ter uma outra entrada aqui na frente também Guararemo é famoso, mano Guararemo é cidade turística, né Tem aquelas... No Natal Lá tem muita luzinha de Natal É isso de gente, hein Aí tem também aqui na frente Aquela cidade cinematográfica Acho que é Luiz Carlos Se não me engano Top, mano Top mesmo Tem muita gente aqui pra Guararemo Pra... Passear aqui É bem interiorzão Bem roça Mas é lugar turístico Você entra na cidade É bem bonito a cidade Acho que aqui já vai ser a... A outra entrada de Guararemo Mas a principal mesmo Nós já passamos lá na frente Aqui, ó Aqui já é a outra entrada já Aqui já é mais longe Da Dom Pedro lá Se você pegar a Dom Pedro Descer no KM0 ali Que é a Dutra Ou se vier a Carvalho E virar ali Em sentido Guararemo Isso aí é pertinho da outra entrada Essa aqui é a outra entrada Aqui, ó De Guararemo A outra entrada lá A principal Lá tem um... Tipo umas estátuas Assim, chique Um negócio da hora Isso aqui é a outra entrada Que dá pra entrar na cidade também Escuridão danada aqui, mano Breu danado Hoje é sábado, galera Sábado da noite, mano Tá bem movimentadinha a estrada, viu Acho que esse trecho Jacarei e Mogi aqui É muito movimentado, né, mano E tem umas paradinhas também Tipo umas lanchonetes Na beira da estrada, sabe Não tem posto de gasolina Mas tem umas lanchonetes aí E tem até posto da polícia Com pesagem aqui pra caminhão Aqui já é uma pesagem Uma de pesagem Aqui é... Não sei se tem radar ali Eu passei ali Mas não tem ninguém aqui não Mas aqui é um... Posto policial, né Tão quase chegando em Mogi já Já bem perto Hospital Mogi das Cruzes 15km Daqui a pouco vai começar uma serra aqui, mano Tem tipo uma santa assim No pé da serra É da hora de filmar de dia Isso aqui, mano Pra vocês verem Serrinha da hora Aqui a gente já começou A subir a serra, mano Olha os doidão, ó Playboyzinha é fogo, né, mano O cara passei pra ficar atrás Do outro carro Não adianta nada Faixa dupla ainda Tá muito carro aqui, mano Não sei se dá pra vocês verem Mas tá uma fila de carro aqui, ó Aqui vai começar a serra aqui, mano De Mogi Eu lembro quando eu vim com a perua Eu tinha uma perua 96 Kit gás Nó Ó, tem até agostamento, ó Porque é muito puxado aqui, mano A serra Mano, quando eu subi com a perua aqui Tinha que colocar a primeira marcha, mano Aqueles kits a gás antigo Vou cortar esse uninho Se ele tá devagar pra caramba Aqui esse kit a gás antigo Que não tinha potência Hoje os kits a gás Tá diferente, né Os carros tem uma potência ainda Fogui a primeira marcha Pra subir aqui Aqui já é santo, né Dá pra vocês verem Vai ter um murão azul aqui E tá cadeira ali pra sentar Santa da serra aqui, né Hoje, nossa Essa curvona aqui é tensa, hein Ixi Caminhãozão tá segurando a galera, hein Temos quase que morrido já Vou chegar cedo, mano 6h20 agora Marquei 6h40 com o cara Chegar cedo, esperar ele lá Tô na serra já, ó Caminhãozão segurando a galera Vou ficar na moída aqui mesmo Ficar de boinha aqui mesmo Tudo fechadão aqui, ó De mata, ó Bem frio aqui É puxado esse morro aqui, mano É serra, né, mano É puxado Tem um carro meio fraco aqui Pra subir aqui, é Aí o cara cortou Aí, ó Tá aí, ó Parada atrás, não Se eu quiser passar ele, eu passo Só cortar aqui e vai embora Ó os tratorzão, ó Ó os tratorzão Passei por dois lá atrás ali Não sei se deu pra vocês verem Passei por dois trator Três trator vindo na pista aqui Tamo aqui já César de Souza Depois César de Souza Já é Moji, já Tamo no distrito de Moji, já Mano, o que eu senti, mano Tava necessidade Uma luva com tote Porque eu deixei acesa aqui, ó Apagou Minha luva não tem tote E deixar ligado o Waze, mano Você vai em um lugar que você não conhece Aí Radar, essas coisas Entendeu? O Waze faz falta pra caramba Ó o Tão Waze aqui Mosquei Mas na próxima Já fica mais ligeiro Na hora que eu voltar Já vou botar com o Waze ligado aqui já É isso aí, galera Chegamos aqui em Moji Agradecer a vocês que acompanhou Se inscreveu, compartilhou Mais um videozão Beleza? Vemos suave Estamos tranquilão Deu aí uma hora Mais ou menos aí 50km Tamo aqui perto do shopping já Marquei com... Onde que eu marquei com carinho aqui Espero que... Não tem que pagar acionamento, mano Quando eu vim aqui Não precisa pagar, não O lugar que eu parar já é ali Vou contornar ali, ó O Habibs aqui Tipo uma galeriazinha aqui, mano Tipo uma galeriazinha aqui, ó Nos comérciozinhos aqui Ele tá fechado, mano Não tá aberto Atrás aqui do Petson Que a gente vai encontrar Aqui é o Shopping, mano Shopping de Moji Aqui é o Habibs Tudo bom, querido? Boa noite Boa noite, perso Qual que é o modo que você usa Pra deixar lá gravando? A sua é Hero 10? Hero 12? Lixo, a minha é véia, mano A minha é 4 ainda 4, top, top Aí você coloca no modo específico Porque assim, eu vi que a bateria dela É 1 hora e 20 Não dá pra nada Dá até menos Então Tem outra bateria aqui Ah, tem duas bacanas Eu peguei a Hero 10 Cara, você vai daqui Sabaúna ali, bobeando Acabou já a bateria Você tem que pôr no modo noturno Noturno, aí pega mais bacana Não, porque senão fica muito escuro Que bacana É Eu peguei uma agora, cara Eu tenho que prender e usar Devagarzinho vai prendendo, mano Falou Se deixar a câmera Por isso que eu não deixo a câmera ligada, mano Ligada assim É Com a luzinha, entendeu? Que a GoPro dá pra tirar a luzinha Eu não deixo com a luzinha Porque aí os caras ficam Vou ver que você tá gravando, né? Então, galera Chegamos aqui Chegadinho Notinha veio suave e light Na night Trechinho de pista E um trechinho de Estradinha assim, né? Pequena, né? Então é isso aí Valeu É, galera O carinha veio aqui Entreguei aqui as coisas pra ele Vim aqui Vim trazer as peças, né? Que eu mostrei pra vocês Ah, não vai ter um baile no semáforo Deixa eu ir embora já Fala pra você que eu não sei nem pra onde que sai Saída aqui Choveu, mano Graças a Deus parou Vambora Opa E é isso aí, galera Finalizar mais um vídeo aí Se é você que acompanhou Se inscreveu, compartilhou Valeu E é isso aí Falou E é isso aí Obrigado.